E aí, galerinha? Hoje eu vou ensinar pra vocês como deixar seu YouTube preto, YouTube Black. Vamos lá. Primeiro você entra no seu YouTube normal, entra nele. O meu já tá YouTube Black, aqui ó, como vocês podem ver, mas é muito fácil. Vocês vêm aqui, vêm em configurações, gerais, aí ó, tema escuro, é só você apertar aqui nesse botãozinho, de tema escuro ou o preto, entendeu? É muito fácil. Então vamos lá de novo, começar tudo desde o começo. Vem no YouTube, vai aqui em cima na sua fotinha, aí é só apertar aqui embaixo em configurações, gerais, e aqui ó, tema escuro, ativar. Entendeu? Muito fácil. Então, é isso, gente. Compartilhe, deixa o like, deixa o joinha, que é muito importante pra gente aqui do canal. E é isso. Fui. E aí